Aí pessoal, mano, não vê não, não vê não porque o Dengue tá matando todo mundo, só mata os amigos. Dengue tá cometendo assassinato, atrás de assassinato. Bissu, só falta você reiniciar aí Bissu. Dengue tá hostil, mano. Vamos reiniciar aqui o Dengue, calma aí. Não, tá não mano, deixa eu te falar. Ah mano, tá no cachorro grito. Botou o pé no chão, ele sentou o dedo, mano. Aí ele é, vou te mandar outro bagulho aí, gostei, gostei dessa aqui, mano. Mano, fala nisso quando é que a gente vai fazer o projeto Minha Casa Minha Vida? Boate. Minha Casa Minha Vida. Viado, botei cerveja pelo nariz, mano. Tá faltando quem no squad aqui. Caralho. Pô, tu fala que vai me mandar, vai me mandar, cadê? Porra mano, tô mandando pro teu particular, Zé. Puta que pariu, ah meu Deus. Aí o cara lá vai abrir o meu particular lá, tá cheio de putaria. Não. Não, do trabalho eu não posso mandar isso não. Ah, porra, eu tô mandando que cê foda. Não, pode não mano. Aí dá pra tu pegar uma, Bissu saiu aí ó. Mas cê bebeu alguma coisa? Não né? Caralho, gostei do cara. Mas ele é mó bebão. Mas se bebeu já valeu a visita. Eu tô bebendo, eu tô bebendo... Desde sete da noite. É, 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 é ritmo de fé, é ritmo de férias. Não, ritmo de férias. Vai aparecer ele de frente. Porra, nem tirei férias mano. Quem tirou fui eu. Quem tava de férias era o Alê. Não foi não. Tá confundindo os viados mano. Caralho, cara. Cês viram a imagem aqui do Alê, do vídeo que o Alê postou cara? O cara é um senhor velho. Capitão com tapa-olho, maneiraço velho. Caraca, você só tá vendo esse vídeo, eu postei acho que antes de ontem mano. É, eu vi agora. Pô, eu consegui uma gameplay da parada velho. Eu não consegui ver tapa-olhos diferentes e eu botei. Botei porra. Caralho velho, cê viu a mulher com a máscara de uma caveira violenta. Tu viu a besta dela? Mano, tiraram aqui o bagulho. Não tá indo não. Faca na caveira mesmo. Faca na caveira. Besta é aquela flecha assim automática porra. Ô mané, tiraram o vídeo Zé. Já mostrou o que é. Ô maluca. Ô cambada, tiraram o vídeo mané. Que vídeo? Volta, volta, volta. Esse vídeo foi removido pelo usuário. Tá falando sério? É um absurdo. Aqui pô, tô tentando entrar, não consigo. Esse vídeo foi removido pelo usuário. Eu consegui desistir velho. O que é? O que é? Este vídeo foi removido pelo usuário. Com certeza o Ubisoft te mandou tirar. Ô Rodrigo, tenta botar de novo já que você consegue assistir. Não, essas porra de glitch acabou mané. Ninguém que mostra mais, você já reparou? Muita gente foi banida por causa dessa porra. Ah, o Igor. Igor é um bosta. Igor repetiu o vídeo que já mandaram um tempo atrás aí. Ah, vou tomar no meu cu porra. Não, mas a gameplay que eu coloquei tá maneira mané. Mostra o mapa legal mané. Claro não, então. O mapa é maneiro mané. Mas não dá pra ver mais. Ué, pra mim aqui ainda tá rodando. Aí, o mapa é muito maneiro. O mapa é muito maneiro. Ah não. Pra mim tá aqui ó. Vou postar aí no grupo de novo. Mano, eu achei o mapa muito maneiro. Bosta aí no grupo de novo. Vou tentar ver se pode. Porra, eu postei essa porra. Um abraço. Cara, tem mó tempão que eu postei essa porra. Aí viu como é que nego nem dá atenção nos vídeos que a gente bota mané. É foda mané. Olha aí, se você botar um vídeo de uma mulher pelada, aí eu vou parar pra ver. Mas se você botar vídeo de jogo, cara, é só quando eu vou dormir, assim, quando eu vou cagar mais ou menos. Ah, então você não dorme e você também não caga. Ah, tenta entrar aí, tenta entrar aí. Aí, mano. É, eu postei o Chico. Olê, 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 olê. Convido o absurdo. Escuta essa. Notebook, escuta ali aqui. Notebook Asus. Core i3, 4GB, 1TB. Tela de LED 14, Windows 10 vermelho. 1800, tá no preço? Tá, mas fala a configuração dele. Asus, mas ele é o quê? Quanto de HD, qual é o processador, memória. Cabei de falar. 4GB com 1TB. Tá. Não, e você falou só HD e memória. Tá, alguém... Qual... Tá, beleza. Então qual que é a porra do processador? Core i... Intel Core i3. Intel Paint U3. É um Core i3. 4GB de RAM. Quanto de HD? Tá bom, o preço tá bom. 1TB. 1TB. É, tá bom, tá bom. 1TB. 799. Foda que é ASUS. Não sou muito fã da ASUS não. Porque eu vou... Estou pensando em comprar 3. Bissu, deu falha pra mim. Não dá, não vou. Bissu, deu falha pra mim. Não dá, não vou. Entra aí, Chico. E... Que piadinha. Alguém entrou aí, Bissu? Alguém entrou aí, Bissu? 1TB. Vem... Falou Hand pra gente, né? Ele mesmo não tá mais aqui. Dengue vai ficar de graça? Vai falar, mas não Dengue. Que porra de viadagem. Nunca fui tão gay. 1TB. Ttutuu. Você é um viadinho. Chegou? Chegou, já aceitei. Chegou? Aham. Acabou a pilha pessoal. É o que eu estou mandando aqui. Acabou a pilha pessoal. Acontece. Só falta eu? Estou mandando igual do Eagle. O Chico e o Zica. Vamos lá.